Eu tô esperando um pouco a necessidade Tá bom Olá meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Como eu tenho falado pra vocês, né meus amigos? Tô aqui no médico, né, com a minha esposa E o doutor deu uma animada aqui na minha esposa, né doutor? Sim, sim E eu agradeço cada um de vocês aí, meus amigos, que tão na torcida, né? Pela melhora aí da minha esposa E com fé em Deus agora vai dar tudo certo, né meu amor? Vai, com fé em Deus, vai dar certo A gente vai conseguir recuperar a visão dela Dessa guerreira, né? Uma pessoa batalhadora, lutadora, sempre foi animada E tá a Gabrielinha, que é a nossa princesa aqui também, né meu amor? Oi gente Só torcendo aí pela mamãe, né? Pela recupera da mamãe E é isso aí, meus amigos Queria mandar um abraço aí pra cada um de vocês aí inscritos no nosso canal, né? E muito obrigado pela torcida E com fé em Deus vai dar tudo certo Em nome de Jesus, meus amigos E cada um de vocês aí que não são inscritos no canal ainda Eu peço que vocês possam estar se inscrevendo, meus amigos Deixando um joinha pra gente aí, tá bom? Que, como eu sempre digo, nós juntos somos mais fortes, né? E esse é o nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras Tamo aqui no acompanhamento aqui Aí depois eu mostro o resultado pra vocês aí, tá bom, meus amigos? Fica aí na torcida É isso aí, meus amigos Olha aí, meus amigos Tá o nosso querido doutor aí, né? Dando uma atençãozinha especial pra minha esposa Com fé em Deus vai dar certo, né doutor? Deus quiser Amém E é isso aí, meus amigos Fica na torcida aí que com fé em Deus E a oração de cada um de vocês aí vai dar tudo certo, tá bom? Né, Gabriel? Sim É isso aí, meus amigos Com fé em Deus vai dar certo Olha aí, meus amigos Aí ele tá lá com a minha esposa, né? Dando uma olhadinha nela E como eu falei, né? Eu agradeço mais uma vez O apoio e o carinho de cada um de vocês aí, meus amigos E com fé em Deus vai dar tudo certo Estamos aqui em Brasília ainda, né? Tem sobradinho Aí estamos aqui na clínica, né? É a clínica de olhos Olha aí, meus amigos Aí ele tá Tá mexendo lá Lendo o olho da minha esposa Pra ver se Tá pingando os remédios, né? Pra ver se Se vai precisar a gente passar por uma cirurgia, né? Pra Pra ver se a gente consegue, né? Tá recuperando a visão dela, né? Meus amigos Mas é isso aí Com fé em Deus vai dar tudo certo E E é isso aí, meus amigos Eu Vou agendar aí uma próxima pescaria aí Bacana pra gente, tá bom? É Queria pedir mais uma vez Cada um de vocês aí Que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E Fazendo parte aí Da nossa humilde família Tá bom, meus amigos? E Tem muitas coisas boas aí Pra gente tá mostrando Pra cada um de vocês ainda Tá bom? Muito obrigado A cada um de vocês E nossos amigos aí Inscritos no nosso canal Muito obrigado por vocês Não estar desistindo da gente Tá bom, meus amigos? E Juntos somos mais fortes, tá bom? Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Olha, meus amigos Como é que tá o sol aqui em Brasília Tá o sol bem Bem forte Agora já é Duas e meia da tarde, né? A gente tá Tamo aqui em Tchau